Em homenagem aos 10 anos de fundação da Igreja Batista Central em Itabaiares, requerimento número 4719, de autoria do vereador Eduardo Cheira. Para compor a mesa, convido o representante da Igreja Batista Central em Itabaiares, o pastor Luciésio Vanderson Rodrigues Bastos. Convido o apóstolo João Pedro Veloso. Convido a pastora Flávia Bastos. Convido a apóstola Elza Nascimento Veloso. Aplausos. 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 Por último, o excelentíssimo senhor Eduardo Cheira, vereador do Recife e autor do requerimento. Neste momento, convido a todos que para de pé possamos ouvir o hino nacional brasileiro. Neste momento, convido a todos que para de pé possamos ouvir o hino nacional brasileiro. Neste momento, convido a todos que para de pé possamos ouvir o hino nacional brasileiro. Neste momento, convido a todos que para de pé possamos ouvir o hino nacional brasileiro. Neste momento, convido a todos que para de pé possamos ouvir o hino nacional brasileiro. Neste momento, convido a todos que para de pé possamos ouvir o hino nacional brasileiro. Neste momento, convido a todos que para de pé possamos ouvir o hino nacional brasileiro. Neste momento, convido a todos que para de pé possamos ouvir o hino nacional brasileiro. Neste momento, convido a todos que para de pé possamos ouvir o hino nacional brasileiro. Neste momento, convido a todos que para de pé possamos ouvir o hino nacional brasileiro. Neste momento, convido a todos que para de pé possamos ouvir o hino nacional brasileiro. Neste momento, convido a todos que para de pé possamos ouvir o hino nacional brasileiro. Neste momento, convido a todos que para de pé possamos ouvir o hino nacional brasileiro. que faça seu pronunciamento. Senhor presidente, vereador Herberto Rafael, Homenagem à Igreja Batista Central em Itabaiares, representada pelo pastor Luciésio Anderson Rodrigues Bastos. Apóstolo João Pedro Veloso, apóstola Elza Nascimento Veloso e a pastora Flávia Bastos. Senhor presidente, senhoras e senhores presentes, graças e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como vereador da cidade do Recife, é uma honra, pastor Luciésio, poder nesta tarde, aos 20 dias do mês de setembro, homenagear esta igreja e seus líderes. Igreja Batista Central em Itabaiares, dez anos de serviço ao próximo, contribuindo para a conversão, cura, edificação e salvação das pessoas. Para o fortalecimento da fé e da esperança, para a construção de um mundo mais justo e solidário. O foco no trabalho em favor das famílias, o apoio às missões, a excelência no ensino religioso, a evangelização através do modelo celular, a transformação de vidas, eis algumas das razões pelas quais esta igreja se tornou conhecida e admirada. É ali, no bairro de Itabaiares, que nos momentos mais duros de solidão e tristeza do nosso povo, sobretudo os mais humildes, encontram alento, paz na comunhão com os irmãos. Uma palavra de amor que é o pão espiritual para um espírito quebrantado, que muitas vezes com lágrimas, reparte a nossa gente sofrida e valente. Como slogan, ajudando famílias a vencer através do poder do Espírito Santo, presidida por este homem, apóstolo João Pedro Veloso. Tem uma visão apostólica profética, fundamental para tamanho êxito. Esta igreja, nascida no dia 20 de setembro de 2003, oficialmente no terreno baldio, numa tarde chuvosa, durante a semana os cultos eram realizados na casa da irmã Maria, que até hoje, com sua família, congrega na igreja. Infelizmente, a nossa amada irmã não se encontra, mas pedimos oração por ela. A igreja em Itabaiares, nesta época, era composta por cinco membros, que eram filhas e sobrinhas desta ovelha. Logo que começaram a haver conversões, ficou complicado acontecer reuniões na casa da irmã Maria, e passaram a se reunir em frente da casa de uma ovelha em Itabaiares, a casa do irmão Fernando. Na rua onde se localiza a igreja em Itabaiares, até hoje, até esta data, que é na rua Zeferino Sales. Neste tempo, os cultos eram realizados em frente à sua casa. Quando entrava um carro, era necessário parar tudo. Retirar as cadeiras e depois colocá-las no lugar, pois as cadeiras eram postas no meio da rua, e era pregada a palavra também no mesmo local. Em muitos momentos, eram ridicularizados por alguns que passavam caminhando, seja de bicicleta ou de moto, mas entendiam que este processo fazia parte de uma experiência de êxito que o senhor estava preparando para todos como igreja, tendo hoje o respeito e a consideração da comunidade de Caranguejo Itabaiares. transformar o mundo é desejo de muitas pessoas. E é também a proposta da família IBCB, na pessoa do apóstolo João Pedro Veloso, que preside este ministério de tamanho êxito. na pregação de um evangelho puro, fundamentado na palavra de Deus, e é isto que nos motivou a prestar esta tão honrosa menção desta casa que representa a todos os recifenses. Parabéns, Igreja Batista Central em Itabaiares. Parabéns ao nosso amigo, guerreiro, apóstolo João Pedro Veloso. E parabéns a este homem, meu amigo, meu irmão, que o admiro como homem de bom caráter, como homem que surgiu nesta comunidade para trazer a bênção do Senhor Jesus Cristo. Luciésio Bastos, muito obrigado por você ser pastor. Que Deus abençoe. Convido agora o vereador Eduardo Cheira para que faça a entrega das placas comemorativas à Igreja Batista Central em Itabaiares e ao pastor Luciésio Vanderson Rodrigues Bastos. Omoço de Jesus Cristo, a Igreja Batista Central em Itabaiares, com milha, O Ministério do Jesus é Vida, Recife, Pernambuco e Tavaial. Parabéns pelos seis anos de existência, Recife 20 de setembro de 2013. Quero aqui colocar os amigos, as quises homenagens, a posse de Deus, o presidente. Mas, foi proposta de Deus, a homenagem que Ele colocou no coração com 51 mil. Mas foi, e é um momento marcado em minha vida. Então, aqui eu queria pedir para o apóstolo se aproximar um pouquinho aqui, e para receber, junto com o pastor, esta homenagem simples, mas é de coração, que foi nomeada por papai. Mais uma homenagem, a esta amada igreja, aliás, perdão, ao pastor Luciano Bastos. Parabéns, pastor, pelos dez anos de ministério. Tem uma foto aqui desse casal. Sei que não é mais bonito do que ele e minha esposa, mas tenho certeza que vocês são bonitos também. Esse é o senhor. Convido a sua apresentação. A senhora Flávia Bastos, para que faça uma apresentação musical. A senhora Flávia Bastos, para que faça uma apresentação musical. A senhora Flávia Bastos, para que faça uma apresentação, A senhora Flávia Bastos, para que faça uma apresentação. As lutas não foram poucas Dores e mágoas sofremos Mas tu és digno Tu és o Senhor Tu és digno de todo louvor Te dou a glória Te dou o louvor Entrego minha vida A Cristo Senhor Tu és a glória Teu é o louvor Tudo pertence a Ti A Cristo meu Senhor As lutas não foram poucas Dores e mágoas sofremos Mas tu és digno Tu és o Senhor Tu és digno de todo louvor Te dou a glória Te dou o louvor Entrego minha vida A Cristo meu Senhor Tu és a glória Tu és a glória Tu és digno de todo louvor Honra Glória Senhor Senhor Oh aleluia Amém Deus abençoe Deus abençoe Aleluia Toda a glória Toda honra Toda a glória Toda a glória Seja dada ao Senhor Toda a glória 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 Amém. 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 Deus é o Senhor, Deus é o Pai, aleluia, aleluia, glória a Deus. Convido nesse momento o vereador Eduardo Cheira para que faça a entrega de um ramalhete de flores à senhora Flávia Bastos. Pastora Flávia, eu quero aqui fazer um desafio para essas mulheres, para ver quem tem uma garganta igual a ela, é benção de Deus, fungida pelo Espírito Santo. Minha irmã, minha amiga, pastora Flávia, receba este o quê, né? Simples, mas é de coração. Deus continue te abençoando. Presidente, eu queria permissão, Vossa Excelência, para quebrar um pouquinho aqui o protocolo, pode ser? Queria aqui, irmãos, não podemos deixar de registrar a presença do pastor Alexandre, filho do apóstolo João Pedro Veloso, do pastor Robério, do ministério do apóstolo Veloso, a pastora Rosemary, o pastor Germírio e a pastora Selma. Não podemos deixar de registrar este momento. Obrigado, presidente. Neste momento, convido o pastor Luciésio Wanderson Rodrigues para que faça as suas colocações. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Heriberto Rafael, ao excelentíssimo vereador Eduardo Cheira, apóstolo João Pedro Veloso, apóstola Elza Nascimento Veloso, pastora Flávia Bastos, e a todos aqui presentes, amigos, família, pastores, boa tarde, graça e paz. Nós queremos agradecer a Deus e registrar a nossa extrema alegria de não a nós, mas ao Senhor seja toda a glória. A alegria do nosso coração nessa tarde, ela se resume em ver que um local, que um local, Caranguejo Tabaiares, que durante muito tempo, o próprio povo da comunidade se sentiu excluído da sociedade, não visto pelas autoridades públicas, e como igreja, nós temos buscado no Senhor, não somente executar um trabalho espiritual através da evangelização, senhor presidente, através da pregação do evangelho, mas também um trabalho social, recuperando vidas pelo poder de Deus e a igreja se colocando também com um papel sociocultural, onde dentro de podemos dizer alguns meses, nós estaremos, além do trabalho evangelístico, estaremos dando início a um projeto sociocultural Tabaiares Saudável, para que através dessa dessa atividade, as crianças e a comunidade tenham oportunidade de crescer socialmente falando. Existe na comunidade, senhor presidente, e autoridades que acompanham a mesa, um complexo de inferioridade muito grande que domina o povo daquela comunidade. E Deus tem colocado no nosso coração, assim como está escrito em Provérbios 23, versículo 7, que assim como o homem imagina, assim ele é. Então, nós temos pregado essa palavra na comunidade, mas uma palavra que venha confrontar a realidade social daquele povo. E por causa disso, nós temos visto o senhor fazer grandes coisas, mudar históricos de família. Temos visto o senhor mover as águas sobre muitas pessoas, o senhor abrir portas de emprego, pessoas começando a trabalhar, não enxergando mais a prostituição ou as drogas como o único veículo que possa gerar algum tipo de renda. Então, nós temos entendido como igreja que a igreja tem sim um papel social muito forte. Nós temos ovelhas que anteriormente eram traficantes, viviam vida de prostituição e hoje são discípulos fidelíssimos ao senhor. São pessoas que nós olhamos e vemos a glória de Deus na vida dessas pessoas. E assim, senhor presidente, e autoridades espirituais, ao vereador que compõe a mesa, amigos e irmãos que estão aqui, nós temos buscado no senhor sabedoria para que tudo que venha a ser feito, construído, e eu não sei profeticamente falando, porque assim como o homem imagina, assim ele é. Eu quero profetizar que quando chegar aos 20 anos, mais uma década, porque essa é a primeira década, 10 anos de igreja, eu quero profetizar que quando chegar aos 20 anos, que a igreja em Itabaiares venha comemorar o aniversário do Ministério Jesus é vida, nós já damos muito glória a Deus pela honra de tê-los como pessoas que abriram os caminhos para que a comunidade de Itabaiares fosse honrada, mas nós queremos profetizar quando formos completar 20 anos de idade, além dessas autoridades que hoje estão aqui, estarão prefeito e governador, porque assim como a gente imagina, assim a gente é. E eu quero endossar essa palavra curta só lendo um trecho bíblico que está lá em Gênesis capítulo 40 do versículo 1 ao 13 do 6 ao 22 diz assim e aconteceu depois destas coisas que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor o rei do Egito indignou-se faraó muito contra esses dois oficiais contra o copeiro mó e contra o padeiro mó entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda na casa do cárcere no lugar onde José estava preso e o capitão da guarda polos a cargo de José para que os servisse e eles tiveram muitos dias na prisão e ambos tiveram um sonho cada um seu sonho na mesma noite cada um conforme a interpretação do seu sonho e o copeiro e o padeiro do rei do Egito que estavam presos na casa do cárcere e veio José a eles pela manhã e olhou para eles e viu que estavam perturbados e perguntou aos que estavam no cárcere por que traz tristes os nossos semblantes e eles disseram tivemos um sonho e ninguém há que interprete e José disse-lhe não são de Deus as interpretações contai-mo peço-vos então contou o copeiro o mal o seu sonho a José e disse-lhe eis que meu sonho havia uma vide diante de minha face e na vide tinha três sarmentos e brotando ela o suor a sua flor saia e os seus caças amadureciam de uvas e o copo de faraó estava na minha mão contando no sonho e eu tomava as uvas e espremia no copo de faraó e dava o copo de faraó na sua mão então disse-lhe José essa interpretação os três sarmentos são três dias dentro de ainda três dias faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado e darás o copo na mão de faraó conforme o costume antigo quando eras copeiro quando eras mordomo aqui a gente vê o sonho de uma pessoa interpretado por um profeta e vê o segundo sonho versículo 16 ao 22 vendo copeiro o mal que tinha interpretado bem disse a José eu também sonhei e eis que os três cestos estavam sobre a minha cabeça e no cesto mais alto de todos os manjares de faraó obra de padeiro e as aves comiam do cesto de sobre a minha cabeça então José disse essa é a interpretação os três cestos são três dias dentro de três dias faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau e as árvores comerão a sua carne sobre ti e aconteceu que ao terceiro dia o dia do aniversário de faraó que fez um banquete a todos os seus servos levantou o copeiro em honra e ao padeiro o mor matou cortou sua cabeça e expôs o seu corpo com essa palavra que nós queremos endossar que existem sonhos que nos levam a morte e existem sonhos que nos levam a vida o mordomo ele sonhou com uma vide ele sonhou com ramos e sonhou com figueira e não há como a gente não olhar para uma videira e não imaginar aquilo que Jesus fala em João 15 eu sou a videira então todos os sonhos falo como pastor de uma igreja que não que nasceu do nada nasceu numa situação que não existe uma igreja a ser como nasceu obra visionária de um apóstolo que tem isso no sangue pessoas que deram suas vidas para aquilo mas antes de qualquer um destes chegar na comunidade um homem de saudosa memória pastor Almeida já andava naquela comunidade quando tudo era lama e quando se tinha muitos viveiros de caranguejo e está aí o meu apóstolo meu pai na fé que andava junto dele como segundo suas próprias palavras como coroinha pisando naquela lama sem saber que 30 anos depois ou 40 anos depois um filho do ministério iria colocar sua mão ali e por causa de um sonho que tinha videira envolvida que tinha ramos envolvidos Deus iria hoje 20 de setembro de 2013 está honrando a igreja batista central em caranguejo tabaiares mas existe um outro sonho o sonho do copeiro e esse sonho ele diz que tinha na sua cabeça um cesto e no cesto existia obras de padeiro o sonho do padeiro perdão existiam obras de padeiro existiam obras ali de um profissional então os sonhos senhor presidente apóstolo apóstola vereador minha amada esposa olha esses sonhos que levam a profissão do homem que o homem encara as coisas como algo que vai ser conquistado pelas suas capacidades se em caranguejo tabaiares ou em qualquer outra igreja a obra que vier ser desenvolvida ou até senhor presidente vereador apóstolo apóstolo minha esposa em qualquer que seja o local se a obra for feita o homem olhando para a sua capacidade pessoal e não colocando Deus ou não colocando benefício da sociedade em primeiro lugar falo as autoridades públicas essa coisa não vai dar certo o que faz um homem prosperar o que faz um líder prosperar o que faz uma autoridade prosperar são as intenções do coração e quando essas intenções elas são motivadas por um sonho aonde tenha videira ramos e frutos não há como não há como não haver prosperidade eu louvo a Deus por me apresentar caranguejos tabaiares um local que quando chegamos existia um domínio de tráfico de drogas existia um domínio de assassinatos existia domínios de principados e potestades e hoje nós temos visto que reina a glória do Senhor muito obrigado bem amigos aqui presentes toda a igreja que veio a comunidade primeiramente eu gostaria de parabenizar o vereador docheira por ter também sido tocado por esse trabalho sentido a necessidade de trazê-lo aqui para essa homenagem que é mais do que merecida por todo o trabalho que o pastor citou e que a gente sabe quem anda por uma comunidade de caranguejos tabaiares vê daquela necessidade que aquela comunidade enfrenta e das diversas dificuldades que passou no passado e que ainda tem um pouco remanescente lá dentro mas que com certeza através de trabalhos como esse através da fé através principalmente da iluminação do nosso Senhor Deus conseguiremos construir um trabalho realmente que dê prosperidade para cada um que mora dentro do caranguejo trabalhadores e que tenha uma vida melhor e também tenho certeza que com essa homenagem que o vereador trouxe aqui nesse momento o desejo dele é de dizer a essa igreja ao pastor à pastora ao apóstolo a cada um dos membros da igreja que ele vai torcer e vai ajudar e vai lutar muito para que o trabalho dessa igreja prospere cada vez mais dentro dessa comunidade portanto declaro encerrada a presente reunião solene em homenagem à igreja e convido aos vereadores para a próxima reunião segunda-feira no horário regimental aplausos Obrigado. Obrigado.